Notebooks custa-benefício para engenheiros e arquitetos. É isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje. Então, bora lá! Eu vou mostrar os modelos do mais barato até o mais caro. E todos eles vão ter link na descrição. Recomendo você olhar o link, porque tem muitos nomes parecidos. Então, eu posso te indicar um, você achar que é o mesmo e pode acabar adquirindo outro, que não seja o que eu estou aqui mostrando no vídeo. Então, eu quero aqui começar mostrando esse da Lenovo, que é o Ideapad 3i, com esse código aqui, que esse modelo, ele está num preço bacana. Se a gente pensa em comprar um notebook custo-benefício, voltarei para a arquitetura e para a engenharia. Mas, embora o preço seja bacana, ele é o mais básico entre todos. Você, sim, consegue fazer os trabalhos, mas terá uma certa limitação comparado aos outros modelos. O que temos aqui dentro? Nós temos o Windows 11, o que já é algo muito bom. Tem alguns outros modelos nessa mesma faixa de preço, que nem vem com o Windows, vem com outro sistema operacional, que é o Linux. Temos aqui uma tela grande de 15.6 polegadas, temos uma memória de 8 GB, SSD de 256, então você já vai ter aí um espaço bacana para você fazer os seus projetos, para guardar o arquivo internamente nele. Mas, qualquer coisa, você também consegue colocar na nuvem, né, todos os seus dados, todos os seus documentos em que você for criando. A gente até consegue colocar mais memória RAM. Dá para colocar até um total máximo de 24 GB de RAM, que é o limite que esse modelo aqui da Lenovo oferece. E ele também vem junto com a placa de vídeo da Intel, que é a Iris Xe. E é por isso até que eu estou trazendo ele como modelo, porque você vai conseguir aí fazer os trabalhos com um preço mais em conta. Só que, como eu já informei, é um notebook aceito para você fazer o trabalho, não vou dizer necessariamente que é o mais indicado por conta do preço, mas de todos aqui, ele acaba sendo o mais básico da lista. O outro que eu indico, que é muito parecido com o anterior, é esse também da Lenovo, o IdeaPad 3, só que agora nós temos aqui um processador, que é o Ryzen 7 5700U. Essa vai ser a maior diferença, e também a placa de vídeo, que aqui nós temos uma Vega 8. Eles vão fazer um trabalho muito semelhante, então eu dou como mais uma outra opção para você adquirir, mas em design, vai ser a mesma coisa como você consegue ver, eles são tudo igual, só vai mudar o processador, e a placa de vídeo, o restante, acaba sendo a mesma coisa. Só que um detalhe aqui na memória, tá? Esse modelo, ele só aceita até 12 GB de compatibilidade, né? Caso você queira aí fazer um upgrade, enquanto o outro, ele concede mais. A próxima indicação é um investimento maior, só que se pensar em longo prazo, ele vai ser mais duradouro. Por quê? Esse modelo aqui também é da Lenovo, que é um modelo da Ideapad Gaming 3i. Então, é um notebook gamer, que já foi construído para trazer maior desempenho. Então, ele acaba te trazendo melhor desempenho, quando o assunto também é trabalho de engenharia e arquitetura. Nós temos aqui presente nele, também um processador bom, que é o da Intel i5, de 11ª geração. Nós temos um espaço maior também, 512 GB, o que também vai trazer bastante diferença no desempenho a longo prazo, que é devido à sua placa de vídeo. Nós temos aqui uma 1650, então você vai ter um desempenho superior, não vai ser um notebook que vai ficar travando, ou lhe trazendo certas limitações, já que temos uma placa de vídeo aqui dedicada, bem bacana, para você fazer os seus trabalhos. E não somente isso, né? A memória compatível. A gente consegue colocar até um total de 32 GB de memória RAM. Então, é um notebook, para você ficar de olho, é um preço, né? Um investimento maior, mas você, a longo prazo, terá também um notebook mais duradouro. E esse teclado aqui, ó, esse design com o teclado que nós temos, ele é retroiluminado, tá bom? Isso aqui, ó, esse teclado, ele fica com uma LED acesa, toda branca, deixa um design bem legal. Então, vale a pena você ficar de olho neste modelo. E como eu disse, sempre fique de olho nos links, na descrição, para você acabar não comprando um modelo em que eu não estou te indicando. Porque, ó, temos outro aqui bem parecido, e acaba sendo inferior no sentido do seu sistema operacional. Parece ser tudo igual, mas olha só, nós temos aqui um Linux, ao invés do Windows 11, e mesmo que seja um pouquinho mais barato, ele acaba sendo pior, porque vem com o Linux. Se você não usa Linux, eu tenho certeza que você vai se arrepender se pegar um modelo como esse daqui. Então, pelo menos, faça a indicação, olha a descrição. E se esse vídeo está sendo já até útil para você até aqui, deixa aí o seu like, está vendo que tem uma imagenzinha com o símbolo assim, de um likezinho? Se você estiver no celular, clica ali em cima até mudar a cor. E se estiver no computador, passa o mouse e clica ali, porque, poxa, esse like ajuda muito, a gente consegue fazer que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também estão em dúvidas em qual notebook comprar. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E a próxima indicação, e com esse notebook, eu encerro as indicações, é esse modelo aqui da Nitro 5, que é um notebook muito bom, porque você, além do Lenovo, claro, você poder utilizar para jogos, ele traz uma tela com uma velocidade superior ao outro, que lá é só 60 Hz, e aqui nós temos 144, mais do que o dobro de presença em velocidade presente. Não somente isso também, a placa de vídeo é uma superior ao outro modelo. Eu mesmo tenho um Nitro 5, não é necessariamente esse modelo aqui, em design acaba sendo igual, mas os componentes desse é mais superior ao que eu tenho, que eu já trouxe bastante conteúdo aqui no canal sobre esse modelo aqui também do Nitro 5, e já tem dois anos e me atende muito bem, sem problema de travamento, ele foi até comprado por sinal, porque minha esposa ela é engenheira e precisava fazer os projetos e ele estava atendendo muito bem a ela, então eu posso falar com clareza, Nitro 5 atende bem quando se trata em projetos para arquitetura e também trabalhos para engenharia. AutoCAD, Revit, todos esses programas que eu não estou tanto por dentro assim, vai funcionar com tranquilidade, seja no modelo da Lenovo, seja no modelo aqui também do Nitro 5. E se você for gamer então é que o assunto fica completo, que você pode aqui fazer bastante jogatina porque o notebook ele aguenta. E legal dele que nós temos aqui 64 de memória RAM de compatibilidade comparado ao modelo da Lenovo que é só 32, a velocidade também de 3200 MHz, então você tem um desempenho muito bom, possibilidade de upgrade, bem legal, recomendo bastante, se você está querendo um notebook bom a longo prazo ficar de olho nesses modelos, claro que o primeiro da Lenovo é um modelo mais básico mas já vai te atender muito bem, principalmente se você não está estudando, para o trabalho você vai conseguir sim utilizar, mas os outros modelos se a gente pensa em ficar bastante tempo mesmo com o notebook eu te indicaria mais do que o modelo inicial. Eu sei que essas informações valem ouro e se você sempre quiser fazer uma compra inteligente vem fazer parte do canal porque eu estou sempre trazendo conteúdo para ajudar você e é com sinceridade sem nenhuma letrinha pequena para você assim se você não se observar acabar se arrependendo eu trago a real. Então comenta agora até para mim qual desses modelos você mais se interessou ou está pensando em adquirir. Eu quero saber a sua opinião e dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal CompraFest vídeo novo quase todo dia eu agora vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus tchau tchau